Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever, deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. Mais um programa do debate descentralizado aqui no canal Dash Dinheiro Digital. Hoje o tema é o futuro das exchanges no Brasil e sistemas de pagamento em criptomoedas. Presente aqui hoje na nossa tela de seis quadrados temos o Ricardo Rosgrim, fundador da Brasiliax, Elke Carlos, fundador do Rei do Coin, João Vitor, Country Manager da PundiX, Sistema de Pagamento. Temos também o Diego Nunes da Global Money Trader e o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Stratum CoinBR. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar então aqui agora falando sobre a quantidade massiva de exchanges de criptomoedas que existem no Brasil. Há um tempo atrás eu acabei fazendo uma pesquisa, eu tinha conhecimento de umas 28, 30 exchanges. Fiz uma pesquisa em vários grupos, acabei descobrindo que tinha 55, porém hoje esse número já passa de 60 websites de exchanges ou plataformas de pagamentos de criptomoedas. Isso é saudável para o país e para o ecossistema, sim ou não? Vamos conversar com o Ricardo da Brasiliax. Olha, eu penso que no estágio, minha opinião pessoal, estágio atual, onde o cliente final ainda sabe muito pouco discernir entre a qualidade e os serviços das empresas, Esse excesso prejudica o consumidor final, então é muito importante que ele aprenda a buscar as referências e comparar. Então, eu acho que nesse momento não, mas penso que a concorrência é saudável no ambiente profissional e que traz benefícios para o cliente final também. Então, eu sou favorável à concorrência, mas acho que nesse momento muita concorrência tem um critério claro e, enfim, regulamente, minimamente, a operação das empresas, eu acho um pouco demais. É o que é Carlos, a rei do coin. Cara, eu acho super arriscado, na verdade, que nem o Ricardo falou sobre regulamentação e tudo mais. Está saindo muito exchange porque as pessoas estão encontrando códigos open, que no criptomercado é comum, muitas coisas open source, e as pessoas acham que montar exchange é só estar lá e sair rodando. O problema é que nós não temos mercado para tanto exchange. Daqui a pouco a gente está num nível que a gente tem mais pessoas oferecendo serviço de troca do que pessoas realmente querendo trocar. E aí acaba que existem exchanges que são mais robôs fazendo arbitragem entre exchanges para gerar volume do que volume real. E eu não sei até quando isso é saudável para o mercado. Porque as exchanges, com o custo que ela tem, em algum momento ela não vai ter como se manter e isso vai levar alguns usuários a prejuízo, caso ela venha a fechar e sumir com os fundos. E quem perde isso é o todo, né? Então eu acho que essa massiva entrada de novas exchanges no mercado é prejudicial, sim. E o pessoal que me perdoe, mas tem que começar a ter algumas regrinhas para não ter tanto exchange. Até porque a ideia de descentralizar é ter uma plataforma DEX, uma coisa mais organizadinha, e não todo mundo pegar e colocar como se fosse dono do parquinho, assim, ó. Vamos negociar aqui e prejudicar, na verdade, o todo. Eu acho prejudicial demais esse aumento exponencial no mercado exchange. Legal. João Vitor, da PondX. Eu só dou a opinião que quanto mais opções, melhor para o usuário, né? Isso, acho que todo mundo vai concordar com isso. Mas, por outro lado, eu estava até com medo de ser apedrejado aqui, mas talvez o... Desculpa, o rei do coin. Eu concordo com ele nessa parte das regrinhas. Se é apedrejado aqui, falar que, de repente, a gente está de algum tipo de regulamentação, ou talvez a autorregulamentação, através do próprio setor, né? Com iniciativa do próprio setor, eu acho que isso pode ajudar muito. Só corroborando o que o rei do coin falou, em determinado momento isso pode ser muito ruim para o usuário no final, né? Existem hoje alguns sites onde a gente já consegue informações, a gente consegue compartilhar um pouco já de quais a gente confia, quais dá para confiar, qual não dá, qual é mais duvida. Mas, mesmo assim, com certeza, no momento que a gente quer mais gente participando desse mundo, é muito provável que, em determinado momento, alguma exchange vai alisar uma quantidade de usuários. Isso acaba sendo ruim para o setor como um todo. Diego Nunes, da Global Money Trading. Cara, realmente é uma questão um pouco complicada falar em regulamentação, regulação do mercado, porque eu acho que todo mundo do mundo cripto concorda que regular normalmente acaba estrangulando um pouco a possibilidade de inovação. Você vai colocar umas regras, por exemplo, por um lado você quer proteger os usuários, então você vai colocar lá a regra de, ah, você tem que ter caixa, vai ter que auditar suas contas para poder mostrar que você nunca vai alisar seu usuário. Se hackearem seu exchange, você vai ter que ter caixa para poder repor, sei lá, vai ter alguma regra para proteger o usuário. E aí, por outro lado, isso vai fazer com que só umas empresas maiores e que têm capacidade para poder arcar com essas regras fiquem no mercado. Então, se por um lado a regulação é importante para o usuário, principalmente nessa fase que realmente a gente é cheio de usuário leigo, as pessoas ainda não são capazes de julgar muito bem o que é certo e o que é errado, a galera cai em pirâmide todo dia, a mesma história e continuam caindo. Então, é importante ter alguma proteção para o usuário, mas eu tenho um pouco de medo da palavra regulação, assim, por achar que a gente pode acabar caindo nesse conceito de regulação governamental e regras que vão estagnar um pouco o mercado e evitar que os pequenos players consigam também entrar, né? A gente vai acabar chegando num cenário que só quem é grande continua, o banco, o balance exchange, que é um cenário que eu acho que ninguém quer. Então, eu acho que a solução ideal seria a educação dos usuários, mas eu sei que isso é uma utopia ainda, a gente está muito distante disso. Então, eu concordo em ter alguma regrinha, mas eu não gosto da palavra regulação, eu gostaria que tivesse autorregulação, talvez, uma coisa assim, eu acho que essas ferramentas são super úteis para educar mais usuários, esse tipo de coisa. Regulação em si, no sentido governamental, eu não gostaria de ver nesse momento no mercado, mas realmente é inegável que a gente precisa proteger os usuários. Quem conhece o caso da CoinEx, que a gente já citou aí, foi exatamente isso, uma exchange nova, todo mundo entrou, era bonitinho, tinha um site legal, e sumiu, e todo mundo foi lesado, e o mercado como um todo perdeu. Anderson Vieira, gerente de produtos da Stratum Coimbr. Rodrigo, eu acredito que a concorrência é o que vai levar o mercado a melhorar no Brasil. Só que do jeito que está hoje, com essa quantidade de abertura, de exchange nova no mercado, enfim, eu não acredito que está sendo feito da forma correta. A gente sabe, a gente que está ali no meio, consegue identificar que a quantidade não está sendo com qualidade. Todas essas levas que chegaram muito juntas, principalmente agora no ano de 2018, de novas exchanges, me causou um espanto. A quantidade de falta de apreço com o usuário, a falta de segurança, a falta de algo palpável para fazer concorrências que já existiam. Então, a resposta é, a concorrência, sim, é legal, mas o jeito que está sendo feito agora, com esse boom de exchange no Brasil, não me parece ser o caminho correto. O João chegou a comentar, pô, a gente consegue verificar em algum site, em outro, qual o ranking dessas melhores, e isso me preocupa ainda mais, porque você já está dando um aval para algumas empresas que a gente consegue identificar ali nesse ranking, que não está legal, que não está correto, que não é bem assim que funciona. Mas, é a concorrência que vai regulamentar. O Diego estava falando de regulamentação, de aprovação, eu acho que tem que ter regra, sim, eu acho que tem uma, quando você for abrir uma exchange no Brasil, você vai precisar se preocupar com certos, uma lista, né, para você dizer, olha, eu tenho a segurança, eu tenho a liquidez, eu tenho os fundos, eu não vou sumir com os fundos desses usuários novos, principalmente que não tem uma base, né, mas, precisa ter essa regra, não sei se a autorregulamentação vai conseguir isso, só que, a gente consegue enxergar, e eu acho que o usuário consegue também, quando ele tiver algum aprendizado, conseguir entender como funciona, ele vai conseguir tirar, ou fazer, ou não, né, um joio do trigo ali, para saber o que é bom, o que é ruim, só que até lá, nós vamos ter bastante problema, nós vamos ter problemas em relação a essa, essa, a regulamentação, ou algo que, que venha para, e já me perdi. Beleza, vamos lá, vamos continuando aqui, pessoal, o programa aqui é sem edição, hein, vamos lá, vamos lá. É, não, mas é que, o que eu quis dizer é que, assim, você vai precisar de algo, para dizer o que é bom, os usuários precisam de ensinamento, para saber o que é legal, né, e a gente vai ter que fornecer isso, porque senão, depois encontra a gente, né, se o cara colocar o dinheiro em duas, três, quatro, dez exchanges que estão, que estão ruins, ele tiver problema, ele vai parar de usar, e a gente vai sofrer. É isso aí, pessoal, vamos conversar aqui, então, um pouquinho agora, em relação ao sistema de pagamento, porque está existindo mesmo, um boom de exchanges, o Brasil é um país muito rico em desenvolvedores, né, pessoas, assim, ótimos profissionais na área de programação, que tem a capacidade de fazer sites de pagamento, porém, né, há um tempo atrás, nós já tivemos problemas, antes das criptomoedas, com aquela famosa carteira gorda, né, quem nunca teve uma carteira gorda, que tinha ali o cartão Visa, o Mastercard, American Express, o cartão do posto de gasolina, o cartão das lojas americanas, da Mesboa, do MAP, né, fora o talão de cheque, que são todas formas de pagamento, de opções, de tokens, ou de utilidades, né, meio de pagamento de utilidades, que já existiam, e agora tudo isso está digitalizado, criptografado. O quanto essa opção massiva, que está tendo de sistema de pagamento, vai ser saudável para o mercado, porque hoje também, para você baixar uma carteira, você tem que explicar para uma pessoa, o que é o Bitcoin, é uma conversa de 15 minutos, aí você fala para o cara que tem mais 2 mil criptomoedas, e o cara baixa uma carteira, ele tem tanta coisa ali naquela carteira de criptomoedas, que ele acaba se confundindo, né, o quanto isso também vai um pouco dificultar, um processo de adoção em massa, vamos começar ali com a Welker, do Rei do Coin. Então, cara, eu recentemente, inclusive, entreguei para um cliente, uma consultoria, sobre meio de pagamento, e justamente sobre esse assunto, como elas vão se comportar, e dos gateways de pagamento, que tanto quanto o exchange, tem muito gateways sendo desenvolvido. O que o pessoal esquece, e isso tu vê quando tu conversas com pessoas, que estão desenvolvendo, é que não adianta você ter opções de gateways de pagamento, se você não tem pessoas querendo gastar as criptomoedas. Que é o principal, um gateways de pagamento cobra aí 1% de taxa, para cobrir estrutura e tudo mais, ele tem que ter um giro de um milhão no mês. Para ter um milhão de giro hoje, no mercado nacional, das pessoas gastando, em cafezinho não vai ter. E as pessoas esquecem isso. E aí tem muita, muita gente desenvolvendo gateways de pagamento, se preocupando em como vai integrar com os e-commerce da vida, por exemplo, alguns até com maquininha e tudo mais, só que o grande problema não é como esse gateway vai processar os pagamentos. O grande problema é como você vai fazer o usuário, que tem lá 100 reais, comprar uma cripto, para poder gastar cripto. Porque se tu chega para o cara e fala assim, tua conta deu 100 reais, em bitcoin deu 100 reais. Eu, por exemplo, com bitcoin na carteira, eu não vou gastar em bitcoin. Entendeu? Então, isso eu acho que é o grande problema. Assim como o exchange, a criação de gateway de pagamento, por criar, eu acho muito problemático. Agora, a solução de meios de pagamento mais complexos, até mesmo a CapundiX tem uma solução interessante, já é outra coisa. Mas nós temos aí, dois pesos, duas medidas. Uma empresa que traz uma solução completa, de médio e longo prazo, e gateway de pagamento, que os caras querem investir aí, 50, 100 mil, e daqui dois, três meses vai falir tanto, quanto é que cheios que não tem dinheiro para manter estrutura aí, por três, quatro, seis meses, que o mercado não está assim, dando dinheiro para todo mundo. Não é um mercado que se fica rápido, do dia para a noite, como foi em 2016, 2017 ali. Então, eu acho que meios de pagamento também é uma coisa que logo, por mais que eu também seja, como eu digo, contra a regulamentação, no modelo da palavra, governamental e tudo mais, eu acho que algumas regrinhas vai ter que ter, senão o principal prejudicado é o nosso usuário. E se eu perco o usuário, que perde o tesão pela moeda, eu perco o cliente, e perder o cliente, eu também acabo perdendo o meu ganha-pão, num futuro não muito distante, se isso ocorrer. É, realmente, o valor do mercado capital das criptomoedas em geral, influencia muito no preço, porque no Brasil hoje, ninguém está gastando criptomoedas no dia a dia, para comprar o cafezinho, ou pagar o carro, ou pagar imposto, ou as contas, ou tudo mais. Vamos lá, João Vitor, da PundX. Eu lembro de um post, um tweet do Vitalik, de uns dois, três meses atrás, alguma coisa assim, em que ele comentava sobre a adoção, de criptomoedas, e que isso seria a única forma que o mercado iria amadurecer, que novas soluções iam surgir, e tudo mais, o mercado iria crescer de fato. E o post dele era mais ou menos assim, esse mercado só vai mudar quando as pessoas forem capazes de comprar um gift card de Bitcoin, de Ethereum, na esquina. Eu acho que o que ele quis dizer com isso, é a experiência de utilizar criptomoedas no mundo offline. e eu acho que, assim, a gente, aqui na PundX, a gente tem procurado abordar muito isso, como utilizar isso no mundo offline, não necessariamente para fazer pagamento. Você tem casos de uso onde criptomoedas são muito bem-vindas. Não necessariamente o Bitcoin, essa moeda global, ele tem essa capacidade de você transacionar entre Brasil e China, mas não necessariamente comprar o cafezinho. Mas talvez se você mora numa comunidade indígena lá na Amazônia e você tem uma criptomoeda que atende aquela comunidade, aí sim faz sentido você utilizar essa criptomoeda. Ou se você é um cidadão californiano e o governo lançou um ICO e você está pagando seus impostos com a moeda da Califórnia. Então, nesse sentido, eu acho que essas moedas, as criptomoedas, elas têm um potencial muito grande. Não necessariamente a gente achar que com o Bitcoin a gente vai comprar cafezinho na esquina. E o maior desafio para isso, sem dúvida, é a experiência do usuário. Eu uso muito o exemplo da minha mãe. Se eu tentar ensinar para minha mãe como criar uma conta numa exchange, passar pelo KYC, wallet, endereço público, chave privada, ela vai existir no meio do caminho. Então, eu acho que esse é o vale que existe entre a adoção e utilidade, experiência do usuário. É, com certeza. Ainda mais agora nessa época aqui desse inverno de criptomoedas que está acontecendo já há mais de 12 meses. Tem vários projetos que estão literalmente acabando. O dinheiro está acabando do projeto e os projetos estão falindo de um dia para o outro. Vamos para o próximo. A Diego Nunes da Global Money Trading. Eu acho que essa questão tem como a gente talvez separar ela na questão do gateway e na questão da adoção dos gateways. Eu acho que a gente tem uma série de gateways agora, o Waker comentou isso, é realmente a mesma lógica das exchanges do pessoal cria um monte e esquece que não adianta você criar ali o serviço se não tiver usuário. Você vai criar um gateway e ninguém vai usar que o gateway vai ter uma concorrência ferrenha. Você não tem muito diferencial nesse mercado. Um mercado com uma barreira de entrada pequena. É um mercado complicado mesmo e eu acho que a gente não está no momento. Eu acho que não é o momento ainda. Eu acho que quem está entrando nesse mercado de forma consciente está se posicionando para o futuro. Quem está tentando entrar no mercado agora para fazer dinheiro agora está entrando errado e não vai sobreviver. Você pode talvez tentar estabelecer sua marca ali. Eu imagino que o projeto ApundX também é mais ambicioso que isso. Não é só um gateway, mas ele também está se posicionando. Mas não é o timing agora do mercado usar cripto para pagamento. A gente não vê isso e eu acho que a gente não vai ver num futuro tão próximo. Vai levar um tempo ainda. Quanto à adoção das pessoas e tudo mais, antigamente eu era da opinião de que faltava maior usabilidade talvez e tudo mais, mas eu acho que falta um motivo mesmo. Falta uma razão para as pessoas quererem usar cripto porque eu acho que quem está nesse meio e quem é mais talvez esteja mais pela filosofia da coisa mais ideológico pensa muito nos problemas da moeda fiat e do problema do governo e de inflação arbitrária blá 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 esse monte de coisa que eu acho super válido. Mas para uma pessoa cotidiana ali para minha mãe para minha tia que recebe ali o dinheirinho dela em reais gasta em reais paga no cartão de crédito sei lá a vida dela funciona 100%. É difícil a gente pensar num motivo como é que você vai falar para ela que ela tem que pegar os reais dela botar em algum lugar para comprar uma criptomoeda para pagar com a criptomoeda o que ela já poderia pagar em reais. Eu acho que os casos de uso bom para criptomoeda hoje em dia são de nicho para quem vai viajar talvez é legal vai gastar em cripto em outro país bacana não precisa passar por conversão casa de câmbio e tal quem faz pagamento internacional também compra coisa aqui pela internet legal também caso de uso válido mas para as pessoas no dia a dia eu acho que falta um motivo mesmo eu mesmo eu uso para pagar servidor da gente pagamento internacional no dia a dia a gente sempre tem um pouquinho de cripto mas se eu não tivesse eu não compraria cripto para poder usar cripto quando eu já poderia usar reais não faz sentido se você não tem um incentivo o Elker falou se for o mesmo preço mesmo a gente que já tem cripto não vai querer gastar cripto imagina quem nem tem mandar a pessoa pegar o real dela que caiu na conta para comprar cripto para pagar a coisa que ela podia pagar um real não faz sentido não consigo ver como essa conta vai fechar hoje acho que hoje cripto é um mercado de nicho o uso de cripto no dia a dia é de nicho e talvez no futuro isso mude mas assim para hoje em dia realmente eu acho que os gateways não vão ter uma adoção massiva e as pessoas não vão adotar por falta de razão mesmo não tem motivo para adotar isso hoje em dia a não ser quem está pela filosofia ideologia da coisa é um tweet interessante que tinha um tempo atrás rolando era do do lemon coin não sei se alguém viu o cara chegava para comprar uma limonada e o cara lá falava não eu só aceito o lemon coin você tem que abrir uma conta exchange tal para mandar seus documentos esperar 24 horas fazer o depósito confirmação ou seja complicar uma situação super simples que o cara queria só comprar uma limonada foi até bem bacana esse vídeo que rolou do twitter aí Anderson da Stratum com a MBR olha esse assunto me interessa bastante porque é bem aonde eu atuo na Stratum vamos lá eu acredito piamente que a cultura da criptomoeda está atrelado a ela como meio de pagamento ela só vai ser massificada se isso existir é o primeiro a porta de entrada eu imagino só que a gente não quebrou ela ainda por quê? principalmente porque nós enquanto evangelizadores donos do conhecimento um pouco maior do que precisamos fomentar isso de alguma maneira a primeira é adotando e utilizando eu mesmo vi em vários workshops que eu fui enfim em summits e palestra que até as pessoas que estão envolvidas ou tem muito pouco ou não tem e não usam as suas criptomoedas a segunda parte é evangelizar quem for usar quem for o estabelecimento que for receber enfim a gente tenta lá nesse trato convencer as pessoas e é um convencimento de que criptomoeda não é igual ao real e não é igual ao dólar então você vai ter que trabalhar de uma maneira diferente para recebê-la é extremamente interessante para você receber em bitcoin poxa é sim o bitcoin cresce toda hora ô Anderson são 2017 19 mil dólares exato e o que você vai fazer no seu estabelecimento para receber esse bitcoin ah vou dizer lá que recebe tem lá uma carteira rápida para receber ok mas e aí o incentivo para o cara gastar aqui desconto você venderia 20% a menos um notebook um café alguma coisa que você vende para esse cara que quer pagar em bitcoin ah não não posso poxa por que não vamos aqui vamos botar na ponta do lápis porque então nosso trabalho é de formidinha a gente senta lá eu mesmo já fiz isso com vários comerciantes que desejavam receber a gente tem um case legal de uma empresa que aceita o bitcoin como meio de pagamento para comprar um apartamento para ser parte de um pagamento de um apartamento só que até para isso a gente teve que sentar lá e conversar e convencê-los de que seria uma boa e foi até interessante que sem até entrar muito no mérito da questão depois que eles perceberam o potencial do bitcoin eles quiseram mudar a forma de receber tudo mas é muito vantajoso sim mas para ser vantajoso para você precisa ser vantajoso para quem tem bitcoin também então precisa da gente precisa que a gente comece a evangelizar e usar eu tento usar eu consigo hoje pela pela Stratum por exemplo fazer as minhas criptomoedas rodarem pagando boleto sim com algum benefício para mim então precisamos pensar nisso como a gente vai evangelizar como a gente vai fornecer essas informações mas acredito que a criptomoeda precisa ser um meio de pagamento para ser maior ainda a usabilidade do ex-sistema financeiro legal Ricardo da Brasiliax desculpa pode falar pode falar João não desculpa achei que o Ricardo tinha falado já fala depois eu complemento vamos lá Ricardo pode falar João vou pensar aqui que falta é assim criptomoedas mais especificamente o bitcoin ele tende ainda hoje a referência as pessoas mal utilizam bitcoin quanto menos criptomoedas o bitcoin ainda tem vários desafios para ele realmente se consolidar no mercado é uma tecnologia formidável e indestrutível mas se as pessoas não adotarem ela não vai cumprir a sua missão digamos assim então outro ponto vai se abrir com criptomoedas estatais então no momento que tivermos algo similar a um people uma blockchain privada do governo americano circulando dólar mais um obstáculo para o bitcoin por que eu não vou ficar com a criptomoeda dólar com aval do banco central isso é mais próximo do consumidor final a minha percepção existem vantagens no bitcoin que você centraliza sai do governo tem os seus benefícios mas as pessoas querem garantia o segundo problema ainda numa adoção prática é a questão da oscilação então não adianta se eu vendo pão vender cem reais de pãozinho que me permite pagar o meu fruto de trigo que recebe reais se amanhã os cem reais agora vale vinte e eu paguei para alimentar os meus clientes então uma das soluções que a gente adotou no gateway é a conversão instantânea para a fiat assim pelo menos a ponta que recebe o vendedor o lojista ele recebe em reais então se ele vendeu cem reais ele cem reais ponto outra coisa que eu já percebi muito por aí nos gateways primeiro tem pouco lugar que aceita mesmo os lugares que aceitam tive recentemente num evento e a praça de alimentação aceitava lá pagamentos por bitcoin vários desses produtos gateways instalados nesses locais eu lembro de ter comprado um lanche de vinte e cinco reais paguei com bitcoin mas num cálculo de conversão eu paguei trinta e quatro de cinco reais então o grande trunfo do bitcoin é o custo baixo de remessa eu paguei muito mais caro do que eu pagaria com cartão se ele vendesse por cartão de crédito algo de três a quatro por cento eu paguei algo como dez por cento na taxa então assim vai acabar rolando uma seleção natural e a princípio eu não vejo o bitcoin triunfando se não houver essa essa utilização prática ela tende a virar um ativo simplesmente super ativo e aí ela perde a utilidade a primeira missão que temos todos é de tornar criptomoedas e especificamente bitcoin algo útil acho que é isso legal você vai querer complementar com alguma coisa pode ir lá eu quero eu acho até que você vai levantar essa bola mas eu vou me antecipar a gente está falando aqui do nosso ponto de vista do momento da onde a gente está inserido mas a gente não precisa ir longe para abordar a questão da necessidade eu estou falando da Venezuela então vou dar um exemplo muito prático por que é ótimo usar Uber porque o serviço de táxi é horrível é um lixo então é uma questão de necessidade a partir do momento que você identifica que tem um jeito melhor de você utilizar algo você vai adotar e é o que está acontecendo lá na Venezuela a questão de necessidade queria fazer outro gancho aqui em relação às moedas soberanas também o Ricardo até comentou disso a gente está vendo agora exemplo do Irã mais recente Venezuela teve seus planos parece que não vai se concretizar com a queda do Maduro mas isso são isso leva a gente volta no ponto do blockchain e não da criptomoeda necessariamente então a partir do momento que as pessoas passarem a ser educadas de uma forma quase que obrigatória por parte do governo e entenderem quais são os benefícios como por exemplo interoperabilidade já aconteceu comigo talvez tenha acontecido com algum de vocês de o cartão não funcionar você está sem dinheiro na carteira mas você tem dinheiro no banco seu dinheiro está lá só que você não está conseguindo usar então assim essa é a curva de educação da sociedade da massa dos 99% então acho que a questão da necessidade é o que vai fazer com que as pessoas utilizem e também essa questão de você ser quase forçado a partir do momento que o governo lança a sua própria criptomoeda soberana isso também vai dar um highlight para como essa tecnologia é maravilhosa e pode ser muito bem usada e acrescentando ainda também porque no momento que você transferir pelo WhatsApp valor a adoção é instantânea entendeu então tem que ter utilidade tem que ter só que essas empresas elas operam só em ambiente regulado por que que o Facebook não fez uma criptomoeda Google por que? porque eles não conseguem é piada porque eles estão esperando amadurecer a tecnologia a ponto deles poderem realmente adotar no Brasil ainda está um pouco mais distante mas já estão testando na Índia e a Venezuela é um excelente caso de utilidade prática se tornou necessário rapidinho as pessoas se adequam aprendem e fazem com relativa segurança é por isso é por isso que eu falo que os chineses vão dominar o mundo porque o aplicativo WeChat já tem tudo isso há 5 anos já enquanto o WhatsApp e o Brasil estão ainda muito muito lá atrás inclusive pessoal se você está assistindo aqui o nosso programa deixe suas perguntas e seus comentários que todo mundo que está aprendendo no debate depois eles vão estar dando uma olhadinha no vídeo e vão estar respondendo as perguntas e dúvidas de vocês também em relação a esse tópico que nós estamos conversando hoje vamos conversar aqui um pouquinho já que estamos nessa área de sistemas de pagamento como que o indivíduo exchange e comércio vão ter que se relacionar com o governo a respeito dos impostos aonde hoje cada desenvolvedor cada moleque de 15 anos pode criar um gateway de criptomoedas de pagamento e aí como é que fica essa história vamos começar com o João vamos começar com o Diego Nunes da Global Money Trading legal um tema bacana que assim acho que no Brasil nesse momento a gente está caindo para a mesma a gente não tem uma regulação clara a respeito disso óbvio mas se você interpretar o que a gente já tem aí a gente cairia na mesma situação que nos Estados Unidos o pessoal reclamou terrivelmente que se você pagar um cafezinho aí você comprou Bitcoin ele valia 10 mil se você for pagar um cafezinho e o Bitcoin estava valendo 12 mil você vai ter que pagar imposto sobre o ganho de capital se você passar de 35 mil de movimentação naquele mês sobre o seu cafezinho também porque a gente só tem esse entendimento aqui né a gente não tem uma diferenciação entre o uso como meio de pagamento e o uso como ativo especulativo a gente só tem um entendimento que nem é um entendimento mas assim a única informação que a gente tem do governo até agora é como pagar imposto que é interpretando ele como como ativo ordinário pagando ganho de capital então assim nesse momento até isso é uma preocupação para o usuário final para usar no Gateway o Gateway em si é super simples para ele né ele vai só intermediar a atividade ali ele vai só receber a moeda apesar de cobrar ali a taxa dele de intermediação vai pagar imposto sobre isso mas para o resto do ecossistema que está em volta isso ainda é um problemão aqui enquanto a gente não tiver uma clareza regulatória vai ficar uma coisa assim ah você vai ficar usando e aí você não sabe se é para pagar de um jeito ou pagar de outro você vai chutar o jeito que você quer pagar e aí no futuro você não sabe se vai cair na malha fina ou não se vai ser chamado lá para explicar ou não vai ter que pagar multa ou não a gente não tem nenhuma orientação em relação a isso o uso como meio de pagamento a gente realmente não tem nada a gente só tem o entendimento de que não é moeda não é regulado pelo banco central a gente só tem um monte de não a gente não tem nada do sim não tem nenhuma explicação de o que fazer a gente só sabe o que não fazer que não ajuda muito nesse caso então realmente nesse momento é uma incógnita para as empresas é simples mas para o resto do ecossistema ainda é uma questão a ser descoberta João Vitor da PundX acho que o primeiro ponto em relação a isso talvez não seja nem muito o assunto a resposta mas é aqui no Brasil a gente tem um sandbox que não é esclarecido então a gente está no céu aqui está todo mundo fazendo está tudo acontecendo tudo bem que às vezes um banco ou outro fecha mas aí vai lá e reabre então a gente está no céu aqui então nesse sentido eu acho que da forma que o governo tem lidado com isso ou pelo menos vinha lidando eu acho que é muito positivo porque você permite o desenvolvimento de algo que realmente ainda não é maduro e está talvez longe de atingir essa maturidade e observando e aprendendo e claro eventualmente até aprender da maneira mais dolorosa por outro lado a visão que eu tenho disso é que assim o governo se ele não for inteligente ele não o governo se ele não evoluir para ser inteligente ele vai ficar para trás ele vai ficar para trás no sentido de todo mundo vai usar tecnologia de forma aberta e o governo não vai ganhar nada por isso não vai ter como recolher imposto então assim pode ser meio utopia mas eu imagino um tipo de API do governo onde você já conecta ali no seu sistema no seu gateway e essas informações elas circulam de forma inteligente e de forma integrada o que é mais importante eu acho que é isso a minha visita para esse tema vamos lá então a Elker do Rei do Coin cara eu acho que vai ser uma legítima suruba vai ser uma bagunça sem tamanho porque assim o governo vai ser legítimo Tom e Jerry o governo atrasa o rato o tempo todo e nós buscando maneira de fazer o certo mas sem também saber o que é o certo vai ser mais bagunça ainda porque vai chegar aquela vai chegar o dia a lei pelo que eu sei se tiver errado alguém me corrija aí mas pelo que eu sei lei contábil o cara decidiu agora eles podem pegar coisa para trás e se tu está fazendo errado tu te rala então nós temos recentemente alguns conhecidos aí que fizeram algumas coisas no passado que era um entendimento e agora são perseguidos pelo que foi feito então é muito complicado eu acho que vai ser uma bagunça dos infernos não vai se resolver nos próximos dois, três anos vai ser uma coisa que vai levar tempo para se resolver mas vai ser aquela coisa agora é até 35 mil por mês não paga sobre o ganho capital beleza amanhã vai vir uma outra coisa não, agora diminuiu é 20 o ganho de capital é o gasto a conversão que o Diego falou entra como ganho de capital a oscilação eu acho que vai ser uma bagunça por mais que o governo tente questão de tecnologia como o Pundex falou esqueci o nome dele por mais que eles tentem conectar sistemas a ideia da criptomoeda é justamente ser disruptiva então quanto mais eles tentarem vir pela via tecnológica mais a gente vai sair por via tecnológica o desenvolvedor brasileiro é o gasto cara o pessoal que mais desenvolve bot para game é brasileiro eu acho que vão deixar o governo só olha conecte nessa porta aqui e me informe quanto que está passando na mão de vocês não, não vai rolar vai ser uma bagunça dos infernos e eu quero me divertir muito com isso ainda Ricardo desculpa vou só fazer um gancho aqui até para não parecer que eu coloquei isso de uma forma burra não quis dizer necessariamente conectar a criptomoeda o blockchain ao descentralizado não, mas conectar a empresa do menino de 15 anos que quer fazer aquele ambiente centralizado para processar as coisas vamos lá Ricardo Rosgrim da Brasiliex olha por que ver que pareça quando é regulação de questões financeiras o governo brasileiro é exemplo para o mundo é a gente por desenvolver a própria tecnologia a se adaptar a qualquer regra que seja imposta a Brasiliex está ativamente conversando com os legisladores regulamentadores banco central a gente participou de muitas das reuniões dessas consultas públicas levando mais ou menos e apresentando como é o processo que a gente faz né é causou espanto aos reguladores agora eles não sabiam que existia uma uma empresas trabalhando de forma tão séria tão prezado pela qualidade do atendimento do cliente dos processos algumas questões são muito sensíveis ao governo que basicamente lavagem de dinheiro e evasão de dinheiro são dois pontos chaves que o governo tem que olhar é de interesse da nação essa então processos de novo por mais que sejam um inferno e é chato pra caramba cadastrar mudar foto todo esse processo que infelizmente a gente submete aos nossos clientes é justamente um excesso de proteção já que não existem regras claras tem muito serviço aí de bank digital que o nível de exigência é dez vezes menor do que um exchange não regulamentado exige por quê porque quando você tem uma regra clara você atende aquele padrão e está em conformidade quando você não tem essas regras o que a gente faz aqui é se preparar para o pior então a gente tem um excesso de caprichos aumento de processo aumento de custos na empresa pra quê? pra fazer com certeza acima do que vai ser necessário no momento de regulamentação então a gente é bem tranquilo contra isso não desejo que seja o mais hard embora pra nós no sentido de competitividade quanto mais hard a gente tem condição de atender no dia seguinte não sei se todos os concorrentes tem especialmente aqueles que terceirizam o seu código fonte é isso aí vamos lá que o próximo Anderson Vieira da Stratum CoinBR vamos lá Rodrigo vamos ser bem honestos a gente vai enterrar 10 gerações o assunto não vai se continuar dessa forma que hoje por exemplo no Brasil está pra onde está indo a conversa eu acredito assim a gente eu discordo um pouco do que o pessoal da Brasilex falou agora pelo simples motivo de que se querem que a gente trabalhe como um banco por exemplo nos dê os benefícios do banco certo se quer que eu é FII se quer potinho se quer que eu mando o IR do cara pra receita perfeito mas eu quero também os benefícios né porque isso aí sou eu que vou ter que arcar com dezenas e dezenas de servidor com segurança enfim de mão de obra infraestrutura pra poder aí o Bitcoin começa a ficar mais caro vamos falar a verdade né enfim mas não é esse pra esse lado que eu queria levar a conversa eu queria chegar justamente no fato de que por exemplo é pra mim hoje extremamente triste a forma com que os governos tratam a tecnologia eles estão assustados independente do brasileiro do governo brasileiro que nós estamos atrasados aqui a 200 anos do resto do mundo se tá mais né mas por exemplo no Japão que foi nós aceitamos nós somos aqui um 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 país já com ah nós vamos aceitar tá ok o imposto recolhido com a criptomoeda é muito maior do que recolhido com o outro óbvio né óbvio né mas enfim não é legal não não gera ali faz com que o o o o o o japonês faça de outra maneira as coisas que deveria fazer da forma certa que é o que é o solicitado pelo governo dele então assim não não vejo uma perspectiva boa pra onde está se levando essa conversa isso só vai melhorar no dia que as pessoas que tiverem o poder de fazer com que elas melhorarem os donos das exchanges quando a exchange do Brasil for realmente uma exchange que tem a grande visibilidade lá fora com movimentações de dinheiro muito maiores do que tem hoje elas vão elas vão ter uma um poder conversar com o governo de igual pra igual melhor porque hoje honestamente a gente a gente vê que estão como o próprio Ricardo disse tomaram um susto quando viram o tamanho das exchanges e o quão profissionais estão sendo né então enquanto a gente não tá da maneira de sentar lá como já foi e agora foi esquecido né sentar lá conversar e sair da gente a a a ideia pra como será cobrado taxa cobrado IR enfim tudo não vai mudar e se não mudar vai continuar do mesmo jeito que tá agora a gente vai caminhar sempre no fio da navalha a gente faz coisa errada muito pro contrário a gente faz 100% a coisa certa né como eu disse até no outro no no outro vídeo a gente prima por trabalhar dentro da lei sempre entendeu só que a lei tem interpretações e aí nós vamos brigar em relação a isso quer que a gente tenha deveres ok me dar os direitos que eu possa assumir também como banco por exemplo legal pessoal debate mais do que inteligente que é debate descentralizado né inclusive eu quero falar pessoal deixa suas perguntas seus comentários aqui no vídeo pra gente também mas agora vamos fazer uma última rodada então resposta rápida aí de 30 segundos a hora do jabá né vamos falar que projeto vocês estão trabalhando o que que vocês tem pra oferecer cada um na área na categoria de vocês vamos conversar vamos começar com o João da Pundiex legal bom a Pundiex ela nasceu com o objetivo de permitir que 99% da população mundial possa se beneficiar da tecnologia blockchain vou explicar isso a gente tem duas ah 30 segundos desculpa a gente tem dois desafios principais pra essa tecnologia então uma experiência do usuário outra própria escalabilidade da tecnologia a gente começou atacando o ponto de experiência então desenvolver uma SPOS essa maquininha que permite interação com o mundo blockchain você receber pagamento e também vender criptomoedas através dela e um cartão cartão físico mesmo onde você porta ali suas criptos e no segundo momento o que a gente tá fazendo pra resolver a questão da escalabilidade criando o ecossistema que a gente chama de Function X que utiliza cada maquininha como um node de confirmação da rede então você imagina aí um milhão de maquininhas espalhadas pelo mundo um milhão de nodes o quanto de escalabilidade através de chard e outras tecnologias a gente pode alcançar então é isso que a FundX tá fazendo muito legal Elker Rei do Coin então basicamente o Rei do Coin desenvolve vários projetos a gente somos uma equipe de desenvolvimento nosso projeto principal é uma moeda chamada RDC e dela tem vários subprojetos todos os projetos são focados no público iniciante no público que às vezes até nem quer aprender sobre cripto mas quer usar no dia a dia então hoje a plataforma que nós mais trabalhamos em termos de mídia inclusive em breve queremos ter o Dash dentro da plataforma é uma plataforma de Masternode compartilhado e Proof of Stake uma público chamada Forrestake.com então dentre todos os projetos nosso principal projeto hoje é a moeda RDC Token e o Forrestake dentro da moeda como um todo mas a ideia é levar criptomercado e produtos fáceis pra todo mundo desde a menininha de 10 anos até o vovô de 90 sem que ele tenha dificuldade bem legal isso é o que nós fizemos hoje inclusive pessoal eu vou deixar o link de todo mundo dos projetos de todo mundo na descrição é só clicar que você vai cair direto na página deles Diego Nunes da Global Money Trading a gente nasceu na Global com a missão de profissionalizar o mercado de compra e venda direta de peer-to-peer a gente tentou primeiro profissionalizar o varejo a gente também atende ao TCE e agora a gente está diversificando um pouco e prestando serviço também pra exchange a gente promove serviço de market making promove liquidez pra quem estiver precisando a gente faz integração de book a gente faz uma série de serviços pra aumentar a liquidez do mercado em geral e dar uma experiência melhor inclusive pra essas exchanges pequenas que entraram no mercado agora que estão precisando pra poder competir mesmo tendo vantagem não tem ainda um book legal fale com a gente e a gente tenta ao máximo atendendo o P2P de forma profissional que inclusive é mais seguro que a exchange é bom falar que a gente não faz custódia então o risco do usuário é muito menor legal legal a Ricardo Rosgrim da Brasilex legal né Rodrigo a gente a Brasilex está eu diria agora entrando na fase de um pouco de amadurecimento aprendemos muito com esses dois primeiros anos com o próprio mercado super confirmado que a gente não tinha a melhor ideia da onde a gente estava fazendo a gente sabia que a gente dava conta e tinha capacidade mas a gente não sabia quem era o algo hoje a gente entende melhor o contexto onde a gente joga então a gente está atualizando a versão da plataforma já faz dois meses que estamos terminando mas porque a gente está fazendo com muito carinho uma nova versão que vai trazer duas novidades uma delas uma interface mais fácil para o usuário leigo algo que seja mais instantâneo não como uma ordem no book uma coisa que execute 100% das vezes e vai funcionar 100% no celular era a nossa intenção na primeira versão é muito difícil fazer funcionar em todos os browsers todos os aparelhos todos os tamanhos de tela é um inferno sempre tem uma versão de algum browser que alguma coisa não rola bem e tentar fazer o mercado adotar ela como uma possibilidade para receber pagamento tanto no meio físico com uma maquininha que desenvolvemos como também integrado a websites de terceiro que criamos uma interface simplificada de integração que já gera liquidez direto na plataforma tendendo tudo isso a aumentar a nossa liquidez eu acho bastante interessante essa história da liquidez eu acho que dá um tema boa para uma discussão estamos aqui há dois anos penso eu que o recorde de negociação foi algo na faixa de 4, 5 milhões e eis que surgem empresas com 5 milhões diárias do dia para a noite bastante então enfim estamos aperfeiçoando amadurecendo sem enganar nos números e ganhando credibilidade do mercado cada vez mais bem legal Anderson Vieira gerente de produtos da Stratum CoinBR Rodrigo a Stratum está fácil fazer a lista mineração temos uma carteira possuímos também intermediação de negócio se você é um peer-to-peer está com problema com o seu banco entre em contato com a gente que a gente tem a solução para isso exchange centralizada no forno saindo investimento usando criptomoedas temos temos agora um fundo que você pode investir em criptomoedas de forma bem simples deixa eu ver se não estou esquecendo alguma coisa enfim dentro da nossa carteira é um monte de produtos que você pode utilizar como pagamento de conta enfim e as várias moedas que você pode adquirir dentro do nosso da nossa carteira e é legal dizer isso porque é o caminho que a gente está querendo chegar é trabalhar realmente com criptomoedas do começo ao fim desde a mineração até prover qualquer tipo de negócio para os clientes que estão ali necessitados de trabalhar com criptomoedas mas não conseguem não sabem como bom acho que é isso Rodrigo muito obrigado é isso aí galera debate aqui mais do que inteligente debate descentralizado mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos Ricardo Rosgrim fundador da Brasiliax Elker Carlos fundador do RendoCoin João Vitor Country Manager da PundX na América Latina Diego Nunes CEO da Global Money Trading OTC Market Making e Anderson Vieira gerente de produtos da Stratum Coimbr esse programa foi uma iniciativa com apoio também da Stratum Coimbr aqui do canal Dash Dinheiro Digital muito obrigado pela participação de todos até o próximo programa tchau se inscreva no canal e deixe também o seu like estamos presentes no Twitter Facebook e Instagram Dash Dinheiro Digital tchau